Agora viajas longamente Rumo a outro país e outro zelo Falas uma língua diferente Não é mais claro o teu cabelo E eis-me aqui, só e a língua É ido todo o meu prazer A minha língua e a tua língua Outra vez irão se entretecer Onde andas hoje tudo é flor Aqui a tristeza é prungente O meu amor e o teu amor Estão talvez convalescentes A vida sabe me desenchabida Pois careço de candura e amor A minha vida e a tua vida Onde recobrar o extinto ardor É Grey E é muito importante Eu vou te dar uma parede ver Eu vou te dar uma parede ver